Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Brincade, pique, esconde, pique, cola e te pique, tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique, bandeira Amarelinha pra gringoça de pular E aquela brincadeira de beijar Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Opa! Brincade, pique, esconde, pique, cola e te pique, tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique, bandeira Amarelinha pra gringoça de pular André Zé! Fala, filho! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Já falei que não! Essa! Não! Essa! É! Até que enfim, Xará! Pera, ova, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! Beija! Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na alivranza Como é bom, como é bom Faz amor e exantar Como é bom, como é bom Bom é ser feliz com o coleção Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Vava ainda na alivranza Como é bom, como é bom Faz amor e exantar Como é bom, como é bom Como é ser feliz com o coleção Vamos juntos, então? E assim, a coisa criança Acorda criança Não tá na hora Da gente ficar Opa! Brincadeira de esconde Doce de bola E de pica Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Tem uma galinha Pra que é gosta de curar André Zé! Fala, filho. Sabe o que é brincadeira que eu mais gosto? É claro que dou. Aquela brincadeira de beijar. Peça! Não! Peça! 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 Não quer, não quer, não quer! Peça! Não! Peça! Eu já falei que não! Peça! É! Até que vim, chora pra beijar, hein? Perão, voa maçã ou salada mista? Salada mista! Peça! Peça! Brincadeira de criança! Pomo é bom? Pomo é bom? Vaza ainda na lembrança! Pomo é bom? Pomo é bom? Faz amor e esperança! Pomo é bom? Pomo é ser feliz com o coleção! Viva Zé Zé, hein! Pomo é bom! Não é bom, velho, velho, criança? Pomo é bom? Já fez isso, né? Quer bom, bom? Quer, quer, quer. Vamos lá.